Hoje é o dia pra te fumar, viado, entendeu? Hoje é o dia pra te fumar, cara. Hoje, se me fumar... Fala, Luqueta! Cê é louco! Dono de cassino jogando R$17, qual foi? É por isso que eu sou dono, não jogador. Uau! Tchau, Rafa, o what? Porra, tem que carregar meu celular. É o cara, mano. Tô dando banca pra galera, Luqueta. Porra! Tô mandando banca pra tropa jogar, porra. Vai lá, você na Dilbert, só joga em outras você, né? Nunca vi amigo que não joga em cassino do amigo? É R$1 a rodada, Luqueta. Esse Aztec Cluster aí, o maior multiplicador ganha R$8.000 no Pix, meu. Foi o empreendimento dos amigos. Saudade, Luqueta. Nossos treinos, vai voltar? Ainda aí, Nacal. E eu nunca vi um amigo que não contrata o amigo. Tchana, ganha a fã! Ei, Luqueta quer contrato milionário. Nem live faz. Fala! Vai sair, eu só entro e eu te der foto pra ter o pé.